Oi, tudo bom turma? Tô inspirada, tô com a mesma roupa, a mesma brusinha, não tem problema. Julgue, não julgue, a mesma brusinha. Amiga, deixa eu contar um negócio pra você. Status. Parei, parei. Sabe o status daquele aplicativo? Que você coloca ali, coisas ali? Parei, parei. Porque, olha só, eu às vezes selecionava os status das pessoas que eu queria ver, que eu queria ver. E eu mesmo já não coloco nada no status, já faz, ó. Eu nunca fui de colocar. A verdade é essa, nunca fui de usar essa rede social, o status do aplicativo de conversação. Você sabe qual que é, né? E, às vezes, você tá vendo o estado das pessoas, às vezes você tá passando automático. Pra lá pra cá, daqui pra lá, dali pra cá. Às vezes você vê pessoas que você nem queria ver. Porque você tem o contato do número da pessoa, né? De fazer ligação. Você sabe do que eu tô falando, né, gente? Preciso entrar em detalhes aqui. Então, enquanto eu espero o meu filho, eu vou conversando com vocês. Agora vai ser assim, galera. Bora bater papo. Bora falar de coisas que agrega. E aí eu tava vendo, tinha uma senhora que eu seguia, começou a me irritar. Me irritar, ver o status dela. Me irritar, porque toda hora era muita festa, era muita aglomeração, era muita pessoa. Só alegria. Só alegria. Só alegria. Só sorriso. Só alegria. Só risadinha. Só videozinho. De festinha. De aglomerado. Plena. Trezentena. Plena pandemia. Você ia falar, não é possível, cara. Que essa pessoa não fica triste. Que essa pessoa não tenha problema. Que essa pessoa é tão sem noção de ficar aglomerada. De mil pessoas. Todo mundo junto. Eu confesso a você. Aquilo me irritava. Então eu passei a pular ela e ver só especificamente quem eu queria ver. Aí é um belo dia, galera. Não. Não é que incomoda a pessoa ver as pessoas felizes. Poxa, pelo amor de Deus. Eu quero que você fique feliz. E eu quero ficar feliz. Mas todo dia. Você postar o dia inteiro. Status. Que você... Ai, meu maridinho fez isso. Ah, porque não sei o que lá isso. Ai, porque biofilia. Ah, porque não sei o que lá. Ai, hoje é aniversário não sei o que. Ai, nenê, nenê, nenê. Tá, sabe? Meu Deus. Só que eu dei o LB de um fato. Um fato assim, ó. Que uma vez. Essa pessoa aí. Que eu achava que era tão assim, né. Certinha. Pelar dessas euforias aí. Mandou um. Vai se... Escreveu lá. Estressada com uma pessoa. Vai pensar assim. Nossa, até essa daí estressa. Essa que é toda hora. Alegria, 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 alegria. Aglomeração, família, abraçadinho. Ai, todo mundo sorrindo. E parabéns. E bolinho. E aglomeração. E rindo. E sorrisada gostosa. Né? Mas resumindo pra você. Mesmo assim. Um belo dia eu comentando. Com meu filho eu falei. Peraí, peraí, peraí. Ele falou. Mãe, exclui o contato. Aí você não vai ver mais o status. Exclui, amiga. E sabe o que eu exclui? Sabe também o que não fez falta? Porque nunca ligou pra mim. Nunca liguei pra ela. Há mil e ano. Nunca mais se falamos. Então não tem que acompanhar. Entendeu? Serviu pra você? Tá te incomodando? Você tá vendo? Tira, exclui, tá bom? Você não vai morrer. Não vai fazer falta. E se você precisar do telefone daquela pessoa que você faz. Desce a tela do aplicativo. Vê o número dela. Dê um print. E deixa ela guardar com a sua galeria. Se um dia você precisar ligar. Ou qualquer coisa do tipo. Mandar uma mensagem. Você tem o número lá. No printado. Espero ter ajudado. Se inscreva no meu canal. Meu nome é Leia. Já falei pra você. Meu filho é o Vini. Moro com ele aqui no sul de Minas. A gente vai se falando. Se inscreve aí, amiga. Compartilhe. Deixa um joinha. Pra ajudar. E se você tá gostando desse tipo de vídeo. Comenta. Porque eu vou gostar de ver seu comentário. E você também pensa dessa forma. Fui.